Olá pessoal, tudo bem? Olá, acho que oficialmente estamos no ar. Estou aqui criando este vídeo de boas-vindas para você que está chegando aqui na comunidade. O grande objetivo dessa comunidade, ao criá-la, foi o seguinte. Eu venho fazendo várias pesquisas no Vida Organizada, no Instagram, no blog, no YouTube, e aqui no Facebook também, sobre quem é o público do Vida Organizada. Em primeiro lugar, e por mais que nós tenhamos meninos e homens que nos acompanham, a gente tem, assim, cerca de 93% do público mulheres. Então, isso é fato. A outra percepção que eu tive também é que mulheres sofrem muito com a autocobrança, com a síndrome da impostora, e isso tem muito a ver com o perfeccionismo, e aí a gente acaba chegando na procrastinação. Eu quis pegar esse momento que a gente está vivendo, porque a gente está falando justamente de quem começa o ano depois do carnaval. Ontem mesmo, minha professora no doutorado falou, primeiro dia do ano, afinal de contas, o ano começa depois do carnaval. E eu quero pegar muito esse momento para a gente poder falar sobre isso. Falar, então, sobre procrastinação, e mais do que isso, como nós mulheres lidamos com todas essas dificuldades que permeiam a nossa vida, tendo aí multifunções, né? Então, acredito que, assim como eu, você também pode ter múltiplos papéis. Pode ser que você seja mãe, como eu tenho um filho de 12 anos. Pode ser que você não seja mãe ainda, ou não quer ser mãe em nenhum momento. Mas você tem vários papéis na sua vida. Provavelmente você tem um trabalho, pode ser que você tenha um segundo trabalho, que é uma forma de complementar a sua renda, ou porque talvez você queira fazer uma transição de carreira. Ou talvez você também tenha, você concilie trabalho com estudo, assim como eu, né? Eu faço doutorado, além de ter a empresa, além de... Eu considero que hoje, assim, eu tenho três papéis profissionais mais bem definidos. O primeiro papel é no Vida Organizada como professora, como autora do método, essa pessoa que está aqui, ó, aparecendo para poder conversar com vocês sobre produtividade compassiva e tudo mais. O segundo papel é a diretora da Universidade Corporativa de Estudos de Produtividade, que é a nossa universidade corporativa, que inclui programas e trilhas de aprendizagem como Vida Organizada. Então, é o papel executivo da Thaís, digamos assim, a empresária, né? E, por fim, tem a Thaís Pesquisadora, professora, que faz doutorado, que participa lá dos eventos acadêmicos, escreve artigos, trabalhos, faz pesquisa de campo. E essas três Thaíses, né, em âmbito profissional, elas se complementam, elas são integradas, mas são três volumes diferentes, realmente. Então, e isso porque eu estou falando só de trabalho. Eu não estou falando aí das diferentes esferas da minha vida pessoal, que incluem minha família, que incluem o meu relacionamento com amigas, amigos, o lado social de quando eu participo de grupos como Masterminds, ou quando eu estou em algum curso, quando eu estou no centro budista participando do curso, ou fazendo algum trabalho voluntário. não incluem toda a interação que eu tenho com vocês, com pessoas diversas na minha vida, com banda, músicos, né, etc. Pra quem sabe, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou baixista, sempre tive banda e tal, e sou muito inserida nesse meio. Além de todas as outras, né, estudos, saúde, equilíbrio emocional, finanças, espiritualidade como um todo, lazer. Então, são diferentes áreas da nossa vida que a gente concilia sendo mulher, e é muita coisa pra fazer, e muitas vezes a gente pode até ficar pensando assim, ah, mas é... como que eu concilio o trabalho com a vida doméstica? E a gente tem essa separação na nossa cabeça, e é normal, eu acho. Ou comum, não sei dizer exatamente, mas o fato é que a gente faz esse tipo de separação quando, na verdade, não existe separação. Somos uma pessoa só. Claro que a gente pode e deve colocar limites, né, limites no sentido de, peraí, parei agora, fechei meu computador, parei de trabalhar, agora eu vou cuidar aqui da minha casa, vou fazer minhas coisinhas, vou preparar comida, ou vou jantar aqui com a minha família, ou eu vou jantar se eu moro sozinha, eu vou jantar, vou cuidar desse momento que eu tô pra poder ter um tempinho pra mim, vou assistir um filme, uma série, ou não, eu quero estudar, ou de repente eu vou limpar a casa ouvindo um podcast. É engraçado como nós, mulheres, sempre queremos aproveitar muito o nosso tempo. A gente sempre quer aproveitar muito o nosso tempo. A gente quer, ah, se eu tô lavando louça, eu quero aproveitar pra assistir um vídeo. É muito provável que você esteja vendo este vídeo aqui fazendo alguma outra coisa. Ou dobrando roupa, ou lavando a louça, ou limpando a casa, ou fazendo qualquer outra atividade, ao mesmo tempo que você está me ouvindo aqui. Por quê? Porque mulheres costumam fazer isso. A gente tem esse senso de querer aproveitar o tempo, porque a gente não tem muito tempo livre pra fazer nada. Então, ah, eu quero consumir esse conteúdo da Thaís, eu quero acompanhar o que ela tá falando, mas eu não tenho tempo. Então eu vou colocar aqui de fundo, enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa, pra poder consumir, porque senão eu não vou conseguir consumir. E aí a gente entra no Instagram e vê lá o cara, sei lá, de onde, falando assim, não, você tem que estar 100% presente no momento. Se você tá assistindo essa live, para tudo que você tá fazendo e assiste a live. Cara, assim, amigo, eu queria pra caramba. E às vezes pode ser que eu até consiga, mas no momento não. E eu não quero começar assistindo essa live, que é uma live que eu tô assistindo pra me sentir melhor, pra me desenvolver, já me sentindo mal. Porque você tá falando que eu tenho que parar tudo, eu não tenho como parar tudo, amigo. Tá aqui, ó, criança chorando aqui, tem que trocar a fralda ali, eu tenho que lavar a louça. Então, você que lute. Você que lute pela minha atenção, porque eu tô fazendo outras coisas. Então, é nesse tipo de coisa que eu vejo uma diferença da abordagem de ter uma mulher falando sobre produtividade, de um cara falando sobre produtividade. E eu não tô aqui desmerecendo vocês não, viu, meninos? Eu sei que vocês estão por aí. E eu acho maravilhoso que vocês estejam. Mas eu trazer esse lado feminino, esse lado da mulher no mercado de trabalho, lidando com a casa, com a família, mas com as suas próprias realizações pessoais, é importante até pra você saber como lidar com as mulheres com quem você se relaciona. Tá? Então, fica por aí. Eu tô falando pra você também. Muito bem. Eu deixei uma pergunta aqui nessa live e eu gostaria muito que você, nesse vídeo, né, pra quem estiver assistindo a gravação, que você comentasse, né? Eu fiz uma pergunta sobre se a procrastinação causa problemas na sua vida e quais. Porque... E eu quero que você participe. Especialmente porque é um momento de reflexão que você tá tendo aqui agora. Então, talvez, você não precisa responder aqui enquanto você vê o vídeo, mas vai pensando. Porque o que que é a procrastinação propriamente dita? A procrastinação é quando você adia alguma coisa de propósito. Sabe? É quando você sabe que você tem que fazer algo, mas você conscientemente não faz. E isso, geralmente, faz a gente se sentir culpada. E esse que é o grande lance. Né? A gente se sente culpada porque a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não tá fazendo. Ou porque não sabe por onde começar, ou porque é muito complicado, ou porque é muito grande, ou porque a gente não tem as condições perfeitas pra começar a fazer aquilo e aí nem começa. Sabe? Tipo, ah, eu preciso reformar a cozinha, mas enquanto eu não tiver dinheiro pra fazer tudo. Então eu não vou fazer nada. E daí fica lá a goteira com... na torneira com problema. Coisas que te irritam ali no dia a dia que poderiam ser fáceis de ser resolvidas, mas porque você quer reformar tudo de uma vez. Eu dou esse exemplo da reforma da cozinha, mas eu sei que, na real, isso acontece muito. O tempo todo com projetos na sua vida. Às vezes você quer arrumar a sua mesa e você fala, ah, não, mas eu não vou conseguir arrumar tudo. Então depois arrumo. E aí, tá, pode ser que tenha um canto da sua mesa que tenha algo ali que você não consegue resolver agora, mas todo o restante você consegue. E qual que é a grande, só pra trazer uma... um ensinamento aqui, uma orientação, porque é uma aula, é você focar em uma coisa de cada vez. Toda vez que você tiver uma tarefa grande, complexa, que você acha que você não vai conseguir fazer 100% dela, a recomendação é que você fala, tá, uma coisa que eu posso fazer pra sentir que eu tô andando com esse negócio. Aí você olha assim pra sua mesa e você fala, deixa eu tirar o que é lixo. Aí você tira o copinho que acabou, o papel, não sei o que lá, não sei o que lá, já foi. Aí você olha de novo e você fala, tá, o que eu posso arrumar agora? Ah, o óculos tá fora do lugar, a caixinha do óculos tá fora do lugar, então eu vou arrumar um lugar pra essa caixinha, ela vai ficar aqui. O que eu posso fazer agora? Ah, as coisas estão empoeiradas. Aí você pega um paninho, um lencinho e tira o pó das coisas. Aí você vê, qual é a próxima coisa? Os livros estão fora do lugar, deixa eu tirar os livros e colocá-los na estante. E assim vai. Quando você perceber, você já arrumou a sua mesa. E mesmo que ainda falte aquele canto problemático, que tem uma coisa ali que você não sabe o com ela, você já arrumou 99% da sua mesa, tá? Então, esse é um grande ponto. Às vezes, a gente deixa de fazer algo porque a gente não vai fazer 100%, sendo que a gente poderia evoluir muito naquele algo. Eu dei o exemplo da mesa, mas você pode fazer isso com um projeto seu. Eu, por exemplo, tô nesse momento de escrever a minha tese do doutorado. E aí a minha professora falou assim, olha, Thaís, até a volta às aulas eu quero que você me entregue a introdução e um capítulo. Claro que tanto a introdução quanto o capítulo vão mudar, mas se você conseguir me entregar aí cerca de 15 páginas em cada um, já vai ser bom por quê? Porque eu vou avaliar, vou te dar a devolutiva e a gente já marca pra fazer a qualificação. Eu fiquei desesperada. Juro, no primeiro momento eu falei, não vai ter condições. Como é que dezembro, que é o mês mais corrido de trabalho aqui no Vida Organizada, que é quando a gente faz a semana de planejamento, tem turma nova, o pessoal quer se organizar pro ano novo. Daí vem janeiro, a mesma coisa, tudo mundo se organizando ali. É a época do ano mais cheia pra mim, assim, com maior demanda. Como que eu vou conciliar isso? Eu já tinha me planejado fazer uma cirurgia em janeiro. Pra entregar o ano de fevereiro eu não vou conseguir. E é engraçado porque veio uma demanda grande e na hora eu já falei, não vou conseguir. E olha que eu trabalho com isso, gente. Olha como a gente se sabota com coisas que a gente nem sabe direito como vão ser. Você se identifica com esse papo? Porque aí, qual que foi o grande lance, né? Eu coloquei no papel e eu falei, tá, eu tenho que entregar a introdução e um capítulo até a volta às aulas. As aulas voltam dia 28 de fevereiro. Quer dizer, elas voltavam antes, mas hoje vai ser o primeiro encontro que eu vou ter com a minha professora. Esse era o meu prazo. Eu falei, bom, no final das contas eu não tenho só dezembro e janeiro. Eu tenho fevereiro também, porque é o mês inteiro pra fazer. Será que rola? E aí a grande questão é, eu não sei. Porém, posso tentar fazer o melhor que eu puder. E aí o que me ajudou? Foi fazer um exercício de o que de pior pode acontecer. O que de pior poderia acontecer é eu chegar na aula, no dia 28 de fevereiro, no caso hoje, vai ser hoje à noite, e falar pra ela, professora, eu não consegui. Tipo, eu tenho uma vida, eu tenho um trabalho, eu não consegui. Podemos adiar essa qualificação? Ela ia ficar putíssima comigo, com certeza. Que absurdo, porque é isso, porque é aquilo, porque você tem um compromisso, e eu sei de tudo isso, mas aí é como eu vou lidar, eu levo pra terapia, certo? Mas eu apresento todas as desculpas racionais, digamos assim, pelas quais eu não consegui, professora. O mês mais atribulado do trabalho, eu fiz uma cirurgia em janeiro, não consegui, fiquei em recuperação, foi difícil. Eu coloco as razões. Ela quer aceitar também, quer ou não quer. Mas qual que é a legalidade do negócio? Eu posso qualificar depois. Não é uma coisa assim, que se eu não qualificar, vou perder o doutorado. Eu posso jogar pro segundo trimestre, ou pro segundo semestre. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, que o que de pior poderia acontecer é eu enfrentar a fúria da minha professora orientadora. E ela estaria certíssima, porque ela tinha combinado comigo, então ela estava se preparando pra isso. E muitas vezes no trabalho a gente lida com essas questões também, né? A gente lida com o chefe que está ali esperando, a gente tem expectativas, tem orçamento, tem prazo, tem um montão de coisas acontecendo. Bom, o fato é que eu pensei, então, no que de pior poderia acontecer e como eu lidaria com esse pior que poderia acontecer. Então, como que eu lidaria com isso? Eu tenho argumentos racionais pra falar pra minha professora. Eu tive uma outra ideia, que foi fazer uma pesquisa de campo nesse primeiro semestre. E aí eu até comentei com ela, falei, professora, vai acontecer um evento em agosto, tal, que eu posso participar, eu acho que vai ser muito importante pra pesquisa de campo. E já meio que mandei um áudio pra ela em janeiro perguntando se eu tivesse a possibilidade de fazer essa pesquisa de campo, como que ficaria a qualificação. Ela falou, ah, com certeza a qualificação ficaria pra depois. Então eu falei, ó, então tem uma possibilidade. Não sei se eu vou participar desse evento, porque é na Inglaterra. Eu não sei se eu vou ter dinheiro pra ir pra lá, porque haja, né? E a grande questão é que, sabendo disso, eu já tive ali uma possibilidade. Me abriu uma possibilidade nova, que foi, se eu conseguir algo que justifique o adiamento dessa qualificação, talvez eu consiga adiar no que se fazer pra março. Então isso já me deixou um pouco mais relaxada. Porque eu falei, talvez eu não consiga fazer em agosto, mas e se eu fizer algo parecido no primeiro semestre ali, talvez em junho ou antes? Então eu já fui ficando um pouco mais tranquila com tudo isso. Aí sim que eu fui começar a pensar, bom, deixa eu olhar como tá essa introdução. Aí eu já tinha escrito algumas coisas, ela já tinha me dado uma devolutiva. E aí eu falei assim, tá, deixa eu fazer as alterações. Fiz as alterações na devolutiva dela e deixei lá o arquivo da introdução. O que tava me dando medo mesmo era um primeiro capítulo que eu tinha que escrever. Poderia escolher o tema se ia ser sobre o mundo do trabalho ou sobre o budismo. Ambos os capítulos têm que estar na minha tese. E eu falei, eu vou escrever sobre o budismo. Por quê? Porque em janeiro eu participei de um retiro no templo budista. E eu escrevi muito lá, tive muitos insights. Então eu tava inspirada pra escrever sobre aquilo. E aí eu comecei fazendo perguntas pra mim mesma. Então assim, o que esse capítulo sobre o budismo tem que ter? Eu tenho que falar o que é a tradição, o que ela foi fundada, quem fundou, qual é o histórico, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você poderia perguntar assim, ah Thais, você então fez uma lista de perguntas, de tópicos pro seu capítulo? Não necessariamente. Eu fui criando essa lista à medida que eu fui desenvolvendo o capítulo. Então eu pensava assim, bom, a primeira coisa que eu tenho que desenvolver é... Eu vou falar sobre o budismo. O que tem a ver o budismo com a minha tese? Então eu comecei escrevendo isso. Não sabia se esse ia ser o primeiro parágrafo ou o décimo. Eu comecei escrevendo isso. O que o budismo tinha a ver com a minha tese? Beleza. Aí depois, acho que faz sentido falar da escolha da tradição. Por que eu escolhi falar dessa tradição e não de outras? Ah, porque nessa tradição, essa tradição foi criada pra lidar com os problemas do ocidente. Então ela não é uma tradição... Ela vai se basear nos ensinamentos do budismo tibetano, mas ela foi criada pra ter uma roupagem pros problemas do ocidente. Ah, então isso já tem uma justificativa ali, certo? Certo. Tá, mas quem foi que criou então? Qual o histórico dessa tradição? Aí eu escrevo ali, quem criou, de onde veio, histórico, ano... Eu vou desenvolvendo o texto. Fui desenvolvendo. E assim, sem a menor pressa de fazer esse negócio até o dia 28 de fevereiro, sabe? Fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. Teve um dia que eu peguei e eu escrevi muito. Eu acho que eu escrevi umas sete páginas desse capítulo de uma só vez. E aí qual que foi o grande lance, né? Eu falei, o que mais que eu posso fazer? Eu me inscrevi em uma comunidade que chama da Acadêmica, que é muito legal. E que recomendo, inclusive. E lá dentro ela tem um módulo, né? Que é um curso assim, como lidar com os diferentes elementos da sua introdução. Como que você cria a justificativa, como que você cria os objetivos. Na verdade, deixa eu aproveitar pra olhar, porque é uma maneira de eu revisar a minha introdução. Olhei e foi maravilhoso, porque eu pude ter mais clareza na escrita do problema. Eu consegui ter uma clareza pra escrita do objetivo principal e dos objetivos secundários. E enquanto eu ia fazendo aquela aula, eu ia fazendo os exercícios no papel mesmo. Posso até mostrar pra vocês aqui. Eu tenho um caderno, né? Que eu uso pra tudo. Eu chamo de como um placebook. E aí, à medida que eu fui assistindo as aulas, eu fui escrevendo, tá? Então, deixa eu ver, ó, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Eu vejo muito pela data, assim, né? Então, olha só. Aqui embaixo, eu comecei a escrever. Então, sobre objetivos de pesquisa, né? Que a Amália, que a professora, ela tava falando. A Amália é incrível. Tem live com ela no canal, pra quem quiser ver. Responder a pergunta da pesquisa. Pra você saber qual é o objetivo da pesquisa, é só você responder qual é o problema da pesquisa, só que escrito de uma outra maneira. Reescreva de uma outra maneira o problema da pesquisa. E eu ia dizer, responder se é possível desenvolver uma produtividade compassiva dentro do sistema capitalista. Eu falei, nossa, ficou legal isso aqui, né? E aí, ela deu orientação pra ir pros objetivos específicos. E ela falou assim, como que você vai definir os objetivos específicos? Então, veja, em uma primeira aula, do objetivo principal, eu já fechei o objetivo principal. Eu não tô pensando no meu, no abrir, no doc, no word, etc, pra escrever. Não, eu tô escrevendo no meu caderno. Tô aqui fazendo o exercício da aula, entende? Aí, eu fui pra aula de objetivos específicos. E ela falou assim, você tem que pensar o seguinte, Pra você alcançar esse objetivo principal, né? O que que você tem que fazer? Quais são as etapas do seu trabalho? Você vai fazer um levantamento bibliográfico? Você tem que pesquisar alguma parte teórica? Você tem que conversar com pessoas? Você tem que fazer alguma pesquisa de campo? O que que você tem que fazer? Um levantamento bibliográfico, etc, etc. E aí, eu listei essas etapas. E eu fui listando realmente o que que eu achava que eu tinha que fazer. Tipo, um brainstorming. Daí, eu coloquei assim, Ah, eu quero conversar com os monges budistas Pra entender as demandas que as pessoas chegam lá falando. Então, por que que elas chegam no centro budista? O que que elas procuram? E também empresas que vão buscar, né? O centro budista pra, de repente, fazer uma palestra, uma meditação. O que que elas buscam? Especialmente, né? Com relação ao trabalho. O que que elas estão buscando ali? Então, essa seria uma primeira etapa. Depois, eu queria conversar também com os praticantes Pra compreender como o budismo ajuda Na relação com os outros, com o seu trabalho, etc. Quais os principais desafios? E o que que eles achavam que o budismo ia ajudá-los nesse sentido? Então, essas duas etapas de conversa. Depois, eu coloquei assim, Eu preciso investigar as origens da tradição Pra compreender o propósito do fundador Ao levar, né? Essa tradição pro ocidente. E quero o grande diferencial, digamos assim Do meu trabalho Que é conciliar Com a metodologia do Max Weber De individualismo metodológico Que ele fala muito de como O indivíduo e a decisão sobre as suas ações Influenciam, né? Na coisa toda. E aí, a tradição, ela é muito voltada pra isso Muito voltada pra indivíduos lidarem melhor Com o seu coletivo. Então, eu vi que tem essa relação Só que é meu papel como pesquisadora Explicitar essa relação Nesse caso, então, pra mim Eu teria que investigar Qual foi o propósito do fundador Dessa tradição Pra fazer uma correlação Com esse individualismo metodológico E olha só Então, isso aqui é a pesquisa teórica É pesquisar do lado da história da tradição E pesquisar do lado do Max Weber Né? Que é o autor que eu tô estudando Junto aqui pra minha tese Então, isso seria mais uma etapa do trabalho Fazer esse levantamento Pra poder escrever a respeito A outra coisa também que é muito importante É contextualizar Então, tá Eu tô falando do budismo De praticantes budistas Eu tô falando do individualismo metodológico Mas eu também preciso falar Das características do mundo do trabalho Do mundo do trabalho Mas aí eu vou trazendo pra mais perto de mim Mundo do trabalho Brasil Que é um contexto totalmente diferente São Paulo Estado de São Paulo Capital e interior Por que capital e interior? Porque como parte do incentivo A pesquisa do meu projeto Na faculdade Eu tenho que falar De São Paulo e interior E isso calhou muito bem Porque o templo dessa tradição Aqui no Brasil Fica no interior de São Paulo Então eu vou conseguir correlacionar O interior de São Paulo Com a capital Que tem um centro budista Aqui na capital E é importante que seja na capital Para pegar as pessoas Que estão ali no olho do furacão Então olha só quanta riqueza De detalhes Que pra mim são óbvios É, isso Os detalhes são óbvios Mas que eu não tinha colocado Em papel ainda Então eu tenho que escrever sobre isso Então seria essa etapa De contextualizar a coisa toda E aí por fim Eu tenho que fazer uma análise De como que Esse individualismo metodológico Essas ações individuais Como isso influencia Ali na vida da pessoa E mais Como que Ela sendo praticante budista Tendo ali o desenvolvimento De características Muito Muito particulares Por exemplo A compaixão A sabedoria A gentileza O lidar com a paciência Como tudo isso As suas crenças budistas A sua ética budista Influencia nas relações de trabalho E nas decisões que ela toma Que daí vai ser o capítulo final Da tese, certo? Então eu defini essas etapas E aí olha só que interessante Daí a Amália recomendou Daí com base nessas etapas Você vai construir Os seus objetivos específicos Então quando eu coloco lá Conversar com os monges Para entender as demandas Das pessoas e das empresas Com relação ao trabalho Isso vira um objetivo que é Demonstrar como As demandas das pessoas E das empresas Com relação ao trabalho Levam as empresas As pessoas A descrever Por que as pessoas Buscam o centro budista Então eu consigo Chegar no objetivo E aí eu fui Por que eu estou demonstrando Isso para vocês? Estou demonstrando na prática Como eu fiz E aí eu fui escrevendo Ah, escrevi aqui no caderno Está escrito aqui Legal, bacana Etc Quando eu cansei Porque chega uma hora Que dá E daí assim Uma hora, uma hora e meia Isso vai muito de se conhecer Ah, já deu Aí Para eu não perder O fio da meada Eu sempre coloco Aqui Eu sempre coloco Quais são os próximos passos Eu coloquei aqui embaixo Escrever a introdução Dentro desse modelo Então Que eu estou vendo aqui Discutir com a professora Na verdade Com a professora Do acadêmica Que é a Amália Eu queria levar para ela No plantão de dúvidas Que ela faz E depois levar para a minha professora Na semana seguinte Que agora é agora Para eu poder discutir Com ela O que eu escrevi Então eu defini os próximos Quando eu percebi Que minha atenção Já tinha acabado Eu defini os próximos passos Para eu não deixar de fazer Depois Sem ter perdido o fio da meada Eu não simplesmente Terminei a tarefa E fui fazer outra coisa Eu defini os próximos passos Para eu saber De onde eu parei E por onde eu continuo E eu acredito Que isso pode te ajudar Também com algumas questões Tá É No final das contas Gente O meu prazo é hoje 28 do 2 Eu tenho aula à noite Com a minha professora E eu estou Com a introdução E o capítulo Sobre o budismo Impressos Ambos Com cerca de 16 17 páginas E eu não tô olhando Se tá perfeito Com certeza Eu vou reescrever isso 200 vezes Só que mais pra frente Agora eu só precisava Ter uma versão Para mostrar pra minha professora Eu fiz Tá minimamente aceitável E eu acredito Que com isso A senhora consiga avaliar E me dar um retorno Nessa devolutiva Eu vou melhorar esse texto Nessa devolutiva Eu vou colocar outras coisas Que ela vai me pedir Para colocar Mas talvez eu já consiga Solicitar o exame De qualificação Ou seja Eu já tinha desencanado De entregar esse negócio No prazo que ela tinha pedido 28 de fevereiro Mas Indo muito aos pouquinhos Fazendo um pouquinho De cada vez Uma coisa de cada vez Uma tarefinha de cada vez O negócio foi se construindo A ponto de Eu chegar no dia Do prazo inicial E tá com ele pronto Ou seja Eu sofri tanto Quando esse negócio Chegou pra mim Porque eu falei Eu não vou conseguir Por quê? Porque a Thais Perfeccionista Na minha cabeça Tava falando Não vou conseguir Então imediatamente Eu já quis Colocar pra frente Eu falei Não vou conseguir nesse tempo Eu preciso de mais tempo Eu preciso de mais tempo Quantas vezes Você Mulher Aí no trabalho Ou na sua vida Na sua casa Ou onde quer que seja Você Viu algo que era grande Você falou Não consigo fazer isso agora Eu vou deixar mais pra frente Só que se deixar mais pra frente Não quer dizer que lá na frente As condições vão ter mudado De qualquer maneira Se você começar agora Com uma pequena coisinha Será que Sem colocar tanta pressão Em terminar Ou fazer da maneira perfeita Etc Etc Será que você conseguiria Será que você conseguiria Fazer algo A respeito E esse é o grande lance Aqui Eu comecei fazendo Uma coisinha E de repente Eu tava com o negócio pronto Ah Thaís Mas com certeza Se eu lesse aí A sua introdução E o seu capítulo Eu encontraria milhões De coisas pra arrumar Tenho certeza Que não tá perfeito Eu também tenho certeza Que não tá perfeito Não é sobre estar perfeito É sobre estar feito E feito é melhor Que o perfeito não feito Esse é meu lema aqui Eu fiz uma primeira versão Ficou dentro do prazo Se eu não tivesse conseguido Fazer dentro do prazo Eu tinha ali meu plano B Pra falar com a professora Pra fazer outras coisas Só que o que fez diferença Foi ter colocado em ação Foi ter começado Porque ao começar Eu fui fazendo E fazendo aos pouquinhos Eu fui concluindo Esse negócio Que era gigantesco Na minha cabeça E que eu achei Que eu jamais conseguiria fazer No prazo estimado Pela minha professora Então coloque-se em prática Coloque em ação Faça uma primeira coisa agora Porque essa primeira coisa Vai te levar a fazer Uma segunda coisa Uma terceira coisa E quando você vir Você terminou Uma primeira versão viável Não é sobre terminar De maneira perfeita É sobre você ter Uma primeira versão E você falar Eu consigo trabalhar com isso Eu consigo entregar Eu vou entregar Pra minha professora Hoje à noite Ela pode me devolver Com mil correções Mas eu entreguei E eu poderia Lá no começo Ter falado Eu não vou conseguir fazer E já ter decidido Que quando voltassem as aulas Eu ia falar Pra minha professora Que eu não consegui fazer E poderia não ter feito nada Nesse meio tempo Querendo ou não Eu avancei nesse projeto Mesmo que eu não conseguisse terminar Eu teria avançado Então eu aproveitei esses meses Aí você pode falar Ah, o ano começa depois do carnaval Poxa vida O fato de não ter pensado assim Me fez Escrever praticamente Dois capítulos Da minha tese Quantas são as coisas Importantes e grandes Pra você Que talvez você esteja Procrastinando esse início Porque você sabe Que você não vai conseguir fazer Da forma como você gostaria agora E que você deixou Janeiro e fevereiro passarem Porque você Uma coisinha você poderia ter feito Com relação a isso Então O propósito dessa primeira aula Inicial aqui É justamente Colocar essa pulguinha Atrás da sua orelha Você refletir um pouco Se tem algo Que você está procrastinando Algo grande Que é importante pra você Porque quando veio De cara você falou Não consigo fazer isso Em tão pouco tempo Eu preciso fazer Preciso deixar mais pra frente Ah, eu tenho que me organizar Vou deixar pra mais pra frente Ou qualquer coisa desse tipo Comenta aqui por favor Se essa aula Foi útil pra você Se fez sentido Se te ajudou Se te ajudou De alguma maneira E se tem algum projeto Alguma iniciativa Alguma coisa sua Que você está procrastinando Justamente Por conta de todos esses Elementos que eu coloquei Aqui nessa aula E o que você pode fazer Qual é a primeira coisa Que você pode fazer Pra esse negócio andar Comenta aqui Eu vou adorar saber Tá bom? Então estou encerrando Aqui a primeira aula Essa vai ser uma comunidade Pra gente se apoiar E eu espero Que com essas aulas diárias A gente consiga fazer isso Ao longo desse próximo mês inteiro Essa é a ideia Tá bom? Um beijo pra você Tenha um ótimo dia Tchau 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 Tchau